Na beira do rio, na beira do lago e o Tony quer dar um mergulho, né Tony? Imagina quando tu for pra praia lá, pra Lagoas Que tu vê aquela praia infinita Tu vai querer mergulhar, não vai não? Tá Aqui e aqui não fecha não, filho Esse rio aqui é contaminado Não pode tomar banho aí, entendeu? Entendeu? Você tá compreendendo, filho? Esse Tony, viu? Vamos pegar a moto e vamos embora Pula, pula, pula Eita, meu Deus do céu Ó, o Tony gosta de folia, viu? Manda na sua motoca aí, Tony Vamos embora Vamos lá Bora Vem sua mamãe Bora Eita Tá, tá lindo Eita Mãe 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 Vai Mãe Mãe Tchau 1, 2, 3 e... Ai que susto Não pode, pai Não pode Quer pular na água? Joga Joga 1, 2, 3 e...